Bom dia! Conseguimos entrar aqui no evento do Espadrilha da Fumaça aqui no Campo de Marte. E agora vamos lá no evento, tá vendo? Tem bastante gente entrar no evento. E vamos lá, deixa um like aí e se inscreva no canal aí. E vamos lá conhecer e ver os aviões. Beleza? Chegamos aí, olha o Turbo Hélice aí. Esse aqui é um Turbo Hélice mais antigo. Não é o KC, não é o... Esse aqui é um Turbo Hélice. Mais antigo. Antigo na criança, olha o tamanho. Tá vendo? Vamos lá, vamos conhecer lá. Criançado aí, olha. Criançado se divertindo aí no blindado. E ali, olha, no tanque ali, olha. Criançado aí, olha. Brincando aí. Quem nunca teve um carrinho, um tanquinho de guerra quando criança? Brincava, olha que da hora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui é os bancos. Deixa eu ver aqui a... a... a cabine de comando aqui. Dá pra ver muito, né, mas Só um pouquinho aqui Painel de comando Aqui são os abatedores da polícia, do exército Os móveis, esse criançado tá Chegando foda Olha que toto Olha o tanto de aviões que tem lá, tá vendo Esse aqui é o Super Tucano Feito pela Embraer Brasileira Que vai lá Tem um helicóptero aqui também bem grande Aqui, ó, da Mag Mas esse aqui é da Força Aega Achei que fosse Maguinha, porque é branco Mas não, olha que bonitão E lá no fundo Lá no outro helicóptero E lá embaixo é o turbo aéreis Olha que bonitão aí O Super Tucano Super Tucano A aerolave vem da Embraer Na Força Aega Brasileira Lá no fundo Um helicóptero da Força Aega E isso aí, vamos curtindo aí A exposição aí Curte aí o vídeo aí Deixa o like Se inscreve aí pra dar uma moral aí Vamos lá, vamos apresentar o resto dos aviões Um abraço E aí, mais um rameãozinho E aí, ó Muito bonitão, hein, ó Vou pegar aqui as redes sociais Pra vocês seguirem aqui A Força Aérea Olha o tamanho da Egonaz Que louco, hein Vamos dar um zoom aqui Ó Caneio ali Tem mais alguns lá pra baixo Vamos lá dar uma olhada Vem com o vento O Águia O Águia da Polícia Militar de São Paulo O de Acrobacia O de Acrobacia E lá da Polícia Civil Da Polícia Civil Vamos lá As partes dos helicópteros Ali tem um hangar E ali tem uma tropa ali Que eu acho que vai embarcar Pra fazer alguma demonstração Não, Polícia Civil Diz Polícia Civil Polícia Militar É o que tá lá pra baixo Do lado do helicóptero da Globo O bicho É o águia da Polícia Militar E aí, ó Os militares aqui Os militares Ok O helicóptero da Marinha Brasileira Vamos lá ver os caços lá fora Vamos lá Curte o vídeo aí Se inscreve no canal Dá uma força aí Vamos lá Aqui E vamos lá fora Olha lá Que tá rolando O 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 que tá rolando E olha aqui, olha esse aqui, olha esse aqui, rapaz, alicate pra quando uma mulher deixar você ir pra fora de casa, aqui ó, aqui ó, quando você sair e a mulher trancar, você sair como desse aqui, ó, pra abrir o portão, olha uma, não sei, não é que ela, sei que arma essa aqui não, olha uma cápsula de ponto, uma cápsula de ponto 50 ali, olha o tamanho da cápsula, dá uma olhada no tamanho da cápsula, as VTR aqui do, da Polícia Civil, tem mais aqui, ó, olha aqui. A exposição aqui, ó, o setor aqui da Polícia Civil aqui, tá mostrando aqui o pessoal, vamos estar mostrando aí pra vocês aí todo dia, na íntegra aí, beleza? Vamos lá, vamos lá conhecer o pessoal aí, café, sai do prazo, sai do canal aí. O Eduardo vai falar um pouco aí sobre o drone e o equipamento aí. A gente tem drones de equipamentos de segurança, pra segurança eletrônica, né? Hoje a Headtec, uma representante também da Darwin Security, que produz inteligência artificial e sistemas de monitoramento. dentre deles, um que a gente tem é o drone X1550, você pode ver. O rádio comando, o comando dele. O rádio controle dele. Na unidade a gente tem a unidade de controle, a câmera térmica, a câmera visual. Ah, tem infravermelho, né? Ela tem térmica, né? E qual é o alcance do rádio? O alcance desse rádio, para o drone 10km, e desta câmera, 5km, ela consegue capturar fogo. Tem zoom, hein? Tem zoom de 30 vezes. Você tem que colocar um detalhe lá embaixo, né? É que tem bastante gente passando na frente, ela não tá acertando o foco, não consegue acertar o foco com facilidade. Mas olha lá, pega uma janela bem longe, e a imagem original dela é essa daqui. Então, essa unidade de controle, esse drone pode ser controlado no centro de comando e controle de uma unidade operacional, seja ela da polícia civil, da força militar, das forças armadas. O drone tem um longo alcance, uma hora de autonomia. Essa é uma hora de autonomia que permite voar num raio de 10km, ou seja, a partir de um ponto central, 20km para cada lado, com alcance de rádio em laço. Tem colongação Anatel e certificado na NAC. O Eduardo vai falar sobre um pouco o drone. E esse aqui é o drone. Vamos mostrar aqui um pouquinho os motores. Esse é motor blush também? É motor blush, mas também são seis motores, hélice 28 coletadas. Olha lá a espessura da hélice. Pois o máximo de decolagem desse drone são 23.4kg. Portanto, dentro ainda da categoria 3 dos drones. Ele aqui está equipado com uma câmera híbrida, que é uma câmera Full HD, 30x de zoom óptico, e uma câmera térmica 640. E ali no chão você pode ver a estação de comando e controle dele. A estação de comando dele. Você pode não só ter as câmeras na distância, como também controle do drone a partir do computador. E essa câmera dele de captação aqui tem duas lentes, está vendo? Uma infla vermelha e uma em cima. É um gimbal da câmera, giro estabilizado nos três eixos. É. Deixa eu ver aqui. Olha lá, olha lá. Que origem é esse drone? Tira. Bem interessante. Olha o gimbal dele. Qual a velocidade média dele? Esse drone é um drone que vai até 20 metros por segundo. 20 metros por segundo? É a capacidade de velocidade. Deixa eu passar para cá, pronto. De vontade. Só que eu me lembro de novo. Ah, e você vai falar um telefone aí? Na verdade a gente deixa um contato. Eu sou da empresa fabricante, a Dharma Technology, e hoje representada pela Hagtag Security, uma empresa catarinense que está aqui no evento do Mundo Aéreo hoje. Sim. Se quiser ver mais informações sobre esse drone, especificamente a outra linha de produto, vai entrar no site da rotecnology.com. E aí lá tem toda a linha de produtos de segurança da fabricante. E lá você vai estar mais atualizado sobre os contatos e informações aí, beleza? Olha aí que legal aí, ó. A aeronave. Olha que show. O pessoal tu te... E assim... Olha que legal aqui, ó. Os veteranos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar mais um pouco. Motores. De caça. Com caça todo desmontado aqui, ó. Olha que louco. Legal, né? Isso aí. Vamos lá. O carro do bombeiro antigo aqui. E tem mais outras VTR ali, ó. Olha o tanto. Vamos descendo aí. Vamos mostrar todas. Até lá embaixo. Olha que louco. Olha. Que louco, hein? Olha que louco. Olha que louco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pela negra! Tem ninguém! Aê uma fisique! Woohoo! Ai ai Mais aeronaves e os helicópteros Vamos até lá, vamos ver quem está embaixo Olha que louco aí Helicópteros em manutenção Tem mais lá, vamos lá, vamos lá Obrigado! E se acontecer por interceptar, o avio é tomado Nós temos trocas pra tomar esse navio E estabelecer um controle brasileiro sobre ele Até se averiguar A natureza da invasão Obrigado! Qual calibre de arma você tem aí? Qual a mesma maneira? Fuzil 5,56 A espligada calibre 12 Fuzil atacar 5,56 A metralhadora 7,62 E esse lançador de granada De 40 milímetros A partir de quantos metros esse lançador de granada? Até 50 metros Até 50 metros? A cama Obrigado! É Uma lanterna Ah, lanterna também Lanterna a cotovelo Ah Ah, entendi Interessante Essa daqui que você falou Calma, só mostrar aqui as armas Qual? O modelo aqui Fala só os três modelos das armas aí Fuzil SIG suíço Calibre 5,56 Espingarda calibre 12 CBC nacional Fuzil HK-33 Alemão Calibre 5,56 Dotado de uma milha telescópica noturna Metralhadora Mach Belga Calibre 7,62 E lançador de granadas de 40 milímetros HK alemão Beleza, muito obrigado ainda Obrigado! Aí ó O ônibus da Polícia Civil aí Eu vou entrar aí pra mostrar pra vocês aí E... É isso aqui, ó Vou fazer um vídeo aqui E a gente vai entrar lá Pra mostrar Por dentro como é que é Vamos entrar aí Conhecer o ônibus aí ó Da... Da Polícia Civil E vamo lá Vamo mostrar tudo isso aqui lá por dentro Beleza? Vamo lá Tem um banheiro ali ó Dá pra fazer um motorhome aqui, hein? Dá Aqui ó Quem quer viajar aí Fazer um motorhome Um motorhome É um motorhome que ninguém quer ir O da Polícia Civil Aqui ó Só o ônibus O delegado aqui ó O delegado Não, eu não sou o delegado Quem quer tirar foto Impressora As meias aqui É bom isso aqui E é isso aí Pra quem tinha curiosidade de conhecer o ônibus aí É isso aí Vamo lá Vamo curtir mais aí Vamo lá Aqui as arminhas de Airsoft E mais pra lá Vamo lá Vamo lá ver Acho que é os atiradores de Elite aqui ó A gente tá tirando foto aqui com o pessoal A gente tá mandando vocês virem. Engraçada, querida. Simulador de voo. Eu gravei isso aqui só porque eu lembrei daquela mina lá que tava no simulador e caiu. Bracadeira. Simulador. E aqui tá demonstrando que ele tá vendo lá, ó. Tá vendo? Que legal aí, ó. Pessoal da ROCAM aí. A criançada. Pasou aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?